E aí galera, vocês não acreditam aonde eu estou? No Tatoo Week, a maior feira de tatuagem da América Latina. Eu vou entrar aí e mostrar pra vocês o que está rolando de melhor nesse grande evento. Não tem gente só fazendo tatuagem não, tudo sobre piercing, remoção, saúde, que é muito importante. A gente está agora aqui no estande do Massal, o único brasileiro que faz a arte do que tem pôr. Massal, conta um pouquinho pra gente dessa arte do tebore. Quando que começou? Qual as diferenças do método convencional? O tatuagem do tebore é uma técnica milenar japonesa. Eu aprendi no Japão já tem 20 anos. Agora eu estou passando pra minha filha, ensinando ela. Ela já está fazendo bem até, pigmentação de flores, essas coisas, ela já está fazendo tudo. É uma ferramenta feita de bambu com amarração da agulha na ponta, tudo feito manualmente. Desde a amarração, a introdução da pigmentação na pele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau.